E aí, seus nerds? Saúl, nerdaiada! Beleza baseada! Esse aqui é um nerd de verdade, galerinha! E hoje a gente vai falar sobre um tema... Ou nem tanto! O negócio é o seguinte, galera. A Arlequina vai ganhar um Oscar ou não vai? Quer descobrir o porquê? Vem com a gente depois da vinheta! Então, pessoal, deixa eu explicar isso direitinho pra vocês, né? Todos os filmes que o Coringa parece, o filme ganha o Oscar. E aí, parando pra raciocinar aqui um pouquinho... O filme da Arlequina, Aves de Rapina... Que mudou o nome pra Arlequina, Aves de Rapina... O Coringa parece! Tem Coringa! Ué? Vai ganhar o Oscar, então, em 2001? Say what? Por favor, Academia... Oi? 2001? Então, quer dizer que vai ganhar o Oscar de... Algum... qualquer coisa! Em 2021? Por favor, Academia, anote e mantenha a mística! Cara, se isso acontecer... Meu Deus, cara! Meu Deus, que macumba foi essa, né? Vai ser! Ó, vamos dar uma relembrada aí nos filmes aí do... Do morcegão aí, do Batman, que ganharam o Oscar aí, né? Com a aparição do Coringa... Coringa! Oi, gente! Meu nome é Joanete! Eu odeio Juliette! O gol de caldo, crepe e chiclete! Batman! Primeiro Batman lá do Tim Burton! Tim Burton! Que tinha como Coringa o... Jack Nicholson! Jack Nicholson, né? Que deu ali aquela roupagem bizarra pro Coringa, né? Pra mim, um dos melhores Coringas que eu já vi! É, eu também acho, cara, né? Eu também acho! O Jack Nicholson lá, na época, né? Parece que ele foi bem esperto, inclusive, ao aceitar fazer esse papel, né? Porque ele fez algum tipo de acordo lá com o estúdio, na época, onde ele reteria parte do lucro do filme, né? E isso fez com que ele ficasse... Ganhou uma palinha! Ganhou uma palinha! Riquinho! E além de tudo aí, conferiu aí pro filme um Oscar, que foi o de... Direção de Arte! E hoje é conhecido como? Design de Produção, né? Mas só que a Direção de Arte em si, ele engolava outras coisas, né? Então... Porque no caso daquela época, a roupagem também fazia parte da Direção de Arte, que hoje já é pra figurino... Aquela... Gotham, gótica do Tim Burton! Nossa! Também é muito legal! Eu gostei muito da ambientação de Gotham City! E aí já se encaixa com o Design de Produção! No caso, foi bem perecido, né? Na época, né? Bem, bem... O Tim Burton tava ali iniciando sua carreira, né? No cinema e trazendo já a sua marquinha registrada, né? Essa pegada gótica, sinistra... Dark! Dark! E eu acho que foi um puta filmaço, né? Deixou marcado também na história com aquele Batmóvel, né? Que ficou durante muitos anos sendo utilizado e reutilizado... Sim! E inspirou outros Batmóveis! Exatamente! Batmóveis? Você não sejou! Ele também! Realmente assim mesmo, né? Então vamos pro próximo filme aí, do Coringhete! Qual que foi? O próximo foi Cavaleiro das Trevas? Cavaleiro das Trevas! Foi! Foi! O próximo Coringa que ganhou o Oscar, vamos dizer assim, né? É! O próximo filme que apareceu é o Coringa que ganhou o Oscar! Que na verdade foi um... não teve outro! Coringa no Oscar é Oscar na prateleira! É! Cavaleiro das Trevas do nosso querido Nolan! A gente vai fazer aqui também o nosso filme aí em breve e vai ter Coringa só pra gente poder... Ganhar o Oscar! É! Perfeito! Perfeito! Porque no caso ganhou de melhor ator! Melhor ator! E foi merecidíssimo! Hit Ledger! Uma pena que tenha sido posto, mano! Caramba! Ganhou outro Oscar? Ganhou sim! Ganhou o Oscar de Melhor Edição de Som! Que eu acredito que seja muito por causa da risadinha do Hit Ledger! Bem marcante, né? É simples! Matar o Batman! Aqui é a minha carta! Na realidade, esses filmes que a gente tá citando aqui, se a gente for analisar bem a fundo assim, são filmes que realmente movimentaram a indústria do cinema, né? Porque o primeiro Batman do Tim Burton lá, eu não vivi isso, né? Na época eu era um pirralinho, mas pelo que eu já ouvi falar e já pesquisei também, rolou uma Batmania na época, todo mundo queria ser o Batman e começou a vender um monte de produtos do Batman. Nessa época aí do Christian Bale, né? Do Cavaleiro das Trevas, rolou também essa mania do Coringa, né? Coringa pra tudo que era lado, aquela maquiagem dele emblemática... Aquele endeusamento do Coringa e da Arlequina que muita gente contesta... Não, eu tô falando desse jeito daí, não tinha Arlequina. Desculpa! Ignora o que eu falei! Vem! Que viagem é essa, véi! Enfim, aquela maquiagem dele que ficou marcada em tudo que é alugar as palminhas, Why So Serious, virou meme, virou tudo, né? Porque também, né? Tipo, já existia... Foi em 2008, né? Que foi lançado... Mais ou menos. O Cavaleiro das Trevas, né? Então era um pouco do início dos filmes da Marvel, né? Mas só que já existia filmes de super-heróis, né? Tipo, X-Men, tinha o Homem-Aranha e tal. Naquela época, o povo gostou tanto do filme porque colocou um filme de super-herói de pé no chão. Realista, né? E foi bem aceito, né? E foi bem aceito por conta disso, né? Um filmaço. É, eu já vi também uma vez uma entrevista do Nolan dizendo que ele só aceitaria fazer se fosse um filme realista, né? Mas aí, depois do Cavaleiro das Trevas, veio outro filmaço que o Coringa apareceu. Filmaço? Oxi! Meu Deus do céu! Que filme bom, senhora! Incrível! Incrível como que ele ganhou o Oscar de melhor maquiagem! Estamos falando do Esquadrão Suicida! Que surpresa! Eu fui ver esse filme na pré-estreia. Sai do cinema duas horas da manhã. Que decepção! O engraçado é que o filme, ele só levou paulada, né? Aí, do nada, apareceu a indicação lá de melhor maquiagem. E tipo, beleza! Mas não vai ganhar, né? E ganhou! E é engraçado que, de certa forma, ele se tornou histórico. Foi um filme super-herói que ganhou o Oscar. Tava concorrendo, tava representando, né? Embora o Homem-Aranha lá atrás já tenha ganhado o Oscar também. O próprio Batman e tal, né? De novo, um filme super-herói ali aparecendo. Inclusive numa categoria que nunca... Eu não lembro de ter... Talvez eu acredite que tenha se tornado histórico pelo fato de a bilheteria ter sido tão mal. Que as críticas terem sido tão ruins e ainda assim ter concorrido. Gente, vamos ser justos que até agora vocês não falaram. O Coringa que aparece nesse filme... Ah, tá querendo me agradar? É o do Jared Leto! Pô, a gente falou do Escondor Suicida, falou do Oscar. Estamos falando de um filme místico em torno do Coringa. Tá bom, Jared Leto. Você já tá aí se recuperando com o Morbius. Mas, quem sabe, agora, neste momento, você não dá razão ao nosso vídeo. Quem sabe, você aparecendo de costas ali, a gente não sabe. A gente sabe com certeza que não é ele que tá ali. Ó! Para, 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 para! Que roupa é essa que tá usando aí, meu filho? Que isso, moça! Vocês devem estar se perguntando porque a gente tá com roupas diferentes. É carnaval? Não sei. A gente tá indo para a praia? Não. 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 A gente esqueceu de falar... A gente gravou o vídeo da Alerquina, mas esqueceu de falar do último filme. E estamos aqui para poder continuar o vídeo, tá? Que a gente esqueceu de quê? Qual o filme que a gente esqueceu de falar? Só o Coringa mais importante de todos, né? Só ele! Só ele! O cara que tá chutando tudo aí, quebrando barreiras e dando discursos marcantes aí por onde ele passa. Exato, exato! Quem é o, Marcelo? Joaquim Phoenix! Eita! E aí? E esse Coringão aí? Quais os Oscars que ele levou para cá? Agora a gente pode falar sobre isso, né? Exatamente! Acabou de ganhar dois Oscars maravilhosos e merecidos como trilha sonora original. E é óbvio pela interpretação magistral do Joaquim Phoenix como melhor ator, né? E a premissa do vídeo é toda essa, né? Por conta que a Alerquina vai ganhar o Oscar em 2021. Qualquer Oscar? Qualquer um. Com certeza vai ganhar algum Oscar, né? Porque todos os filmes do Coringa, que o Coringa apareceu, ganhou Oscar. Algum tipo de Oscar. E esse último Coringa, interpretado pelo Joaquim Phoenix, ganhou dois Oscars, né? Então... E o filme é muito bom. É, esse filme aí não tem nem o que falar, né? Esse aí é um dos filmes que realmente merecia ter ganhado o Oscar, né? Eu tenho Oscar para o filme da Alerquina. Qual, qual? O Oscar de melhor sanduíche de ovo. Muito bom! Muito bom! Eu quero comer aquele sanduíche lá. Pô, eu também quero. Eles vão colocar essa categoria no Oscar. Com certeza. Só para ler aqui, né, galera? Tá, vamos fazer um nome mais bonito. O Oscar de melhor quitude culinária cozinhada em filme. Tá. Mas só que indo um pouco para a realidade, talvez ganhe de melhor roteiro? É, eu gostei do filme. Mas eu acredito que o design de produção seria um mais adequado. Ou, como já ganhou antes, maquiagem. O que acha? Ah, sei lá. É complicado. Mas vai ganhar Oscar, vai? Vai ganhar, vai ganhar. Mas vamos voltar para a passada? Então vamos. o cara só tem um bom estilo. Mas, esse vídeo que estamos gravando só existe por causa do Rob. Esse vídeo que estamos gravando só existe por conta de aves de rapina. A orquina lá. A aliquina e aves de rapina. O filme, em nome final, é muito ruim. Mas só que tem o Coringa. Mas será que tem Coringa o suficiente pra poder merecer o Oscar? Ele aparece em duas cenas. Ele aparece em duas cenas em cortes de aproximadamente 5 a 6 segundos. Ah, eu não sei. Deve ter um regulamento aí de aparição do Coringa pra ele ganhar o Oscar. Tem, com certeza, cara. É um dos pré-requisitos, né? Deve ter uma cartilha. Consulta minha cartilha. Coringa, tá bom. Coringa, tá dentro. Qual o tempo? 3 segundos? Não. Ah, 5? Duas cenas? Dois Oscars. Engraçado que a gente tá fazendo esse vídeo, aí já pensou se realmente ganha o Oscar. Mas ganharia em qual categoria? Alequina. Melhor filme. Você que amou... Você que amou Alequina e As Aves de Rapina, qual categoria ele ganha o Oscar? Já acabei de falar. Melhor filme. Melhor filme. Pô, vocês não... Melhor roteiro adaptado. Galera, eu não tenho culpa se esses caras aqui não têm conhecimento suficiente pra poder discutir esse tipo de coisa de ligo, entendeu? Tá, analisando friamente o filme, assim, eu acho que talvez pode ganhar o Filmuesa, hein? Tá, mas, Fátio, se tiver que ganhar algum Oscar ou concorrer a alguma coisa, talvez em edição. Talvez, porque tem uma edição ali um pouquinho diferente. Sim. Mas, tipo, não. Você, você aí que tá assistindo, vamos encerrar essa conversa aqui, que esse vídeo não vai ganhar o Oscar. Mas, comenta aqui qual é a categoria que Aves de Rapina vai ganhar o Oscar de 2021. Porque vai ganhar. Vai ganhar. Eu tô pensando aqui, cara. Esse ano, e se eles inaugurarem uma nova categoria? Qual? Melhor Coringa. Gente, não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho, compartilha com a galera, comenta aqui embaixo qual Oscar que você vai dar pra Aves de Rapina, porque ela vai ganhar um Oscar, com toda certeza. E vem com a gente, vem com a gente que é sucesso. Vamos fazer o seguinte, próximo vídeo a gente vai gravar com um Coringa aqui. O Elder vai vir um Fantasia de Coringa pra gente ganhar o Oscar de melhor vídeo. Eu? Melhor vídeo do YouTube. Sabe por quê? Porque Fantasia do Nau, a gente vem aqui para... Propagar a Palavra Nerd!